Olá, minha gente criativa! Tudo bem com vocês? Você já sabe para que serve o mate, o gloss e o gel da PeveClay? Você já sabe tudo o que você pode fazer com eles? E o que você também não pode ou não deve fazer com eles? Então, eu vou te convidar para assistir esse vídeo comigo e tirar todas essas dúvidas. Mas antes, eu vou te convidar para deixar um lindo like aqui no canal para que esse nosso conteúdo possa chegar para mais pessoas interessadas em trabalhar com polimer clay, com a cerâmica plástica ou também pessoas que não conhecem, que nunca viram falar sobre esses materiais e podem se apaixonar assim como nós. Vamos lá? Bom, gente, as pessoas se confundem muitas vezes em relação aos vernizes da PeveClay e também em relação ao gel. Vamos começar com o gloss. O gloss é um verniz à base d'água, utilizado após a cura das nossas peças em cerâmica plástica. Ele vai dar um efeito de brilho nas peças, como esse que eu estou mostrando aqui para você. Normalmente, o gloss é aplicado com o pincel, mas eu também gosto de aplicar o gloss com os dedos, porque eu consigo, assim, criar uma superfície, uma camada bem fina. Também gosto de aplicar primeiro numa camada bem fina e depois também posso usar o pincel, caso eu queira uma camada mais grossa. Não tem problema de você misturar as possibilidades de técnicas. Aí vai depender do seu jeito, qual que é a forma que você prefere aplicar o gloss. Mas também acontece, às vezes, de quando a pessoa está fazendo a aplicação do gloss, ele fica meio espalhado, não se aglutinar, não juntar. Então, aqui no canal, eu vou deixar aqui um vídeo para você ver, que explica como resolver esse problema. Gente, é muito simples, tá? Não chega nem a ser um problema. E é importante você estar bem consciente também de que o gloss é a base d'água. E as nossas massinhas de polimer clay são a base de óleos. Aí, para você resolver esse problema na aplicação e resolver também esse problema de aglutinação do gloss quando a gente está aplicando, é bem legal que você desengordure a superfície da sua peça. Como que você faz isso? Com detergente molhado num paninho úmido ali com água, pode esfregar a superfície da sua peça, pode lavar a sua peça se você quiser também, porque a cerâmica plástica é totalmente à prova d'água, tá? Ou também limpar com álcool, não tem problema nenhum em fazer qualquer uma dessas formas. Aí, depois, você vem com a aplicação do gloss. Assim, você vai ter uma superfície bem bacana para fazer a aplicação. E uma superfície que ele vai conseguir criar uma aderência. Outra coisa também importante é lembrar que o gloss é após a cura e ele não precisa ir ao forno. Se acontecer alguma vez de você ter uma peça e você já passou o gloss nela e precisar fazer um reparo dessa peça no forno, pode acontecer de dar umas empipocadinhas, caso a sua camada de gloss seja mais grossa. Mas se for uma camada bem fininha, não vai acontecer nenhum problema. Normalmente, com as minhas experiências, não aconteceram. Mas foi assim, gente, duas, três vezes só que eu precisei levar uma peça já com o gloss para o forno. E acabei não tendo problema porque as camadas eram finas, tá bom? Outra coisa importante também sobre o gloss é que, às vezes, né? Se a pessoa não usa muito, ele com o tempo acaba dando uma endurecidinha. Ele vai ficar mais pastoso. Aí, por recomendação da PV Clay, você pode colocar uma tampinha. Vou mostrar aqui para vocês. É uma tampinha dentro da sua garrafinha de gloss. Agora, pense aqui comigo. Se você já usou a metade do seu tubinho de gloss, do seu vidrinho de gloss, não me vai colocar uma tampinha. Coloca meia tampinha. Que essa quantidade de água seja condizente com a quantidade de gloss que você ainda tem no seu vidrinho. Senão, o seu gloss vai ficar muito aguado e aí sim você vai ter problemas na aplicação. Outra coisa interessante. Quando a gente aplica resinas nas nossas peças, normalmente elas criam umas bolhas. E quando você vai aplicar o gloss com o pincel, essas bolhas também podem acontecer. Então, tem uma forma que o Edinho da PV Clay me ensinou de fazer a mistura do gloss, tá? Quando você quer usar o gloss e tem aquele costume de pegar o vidrinho e chacoalhar, evite fazer isso. Faça simplesmente esse movimento, gente, ó. Só de leve, assim. Só para misturar ali o que tem no seu vidrinho, né? O seu componente do gloss. E aí você pode fazer a aplicação. Apesar de que, conversando também com o Edinho da PV Clay, ele disse que o gloss não tem nenhum tipo de substância que crie decantação. O que é decantação? Voltando lá nas nossas aulas de química, é quando uma mistura tem alguma parte um pouco mais pesada que vai descer e ficar no fundo do pote. Isso não acontece com o gloss da PV Clay. Então, às vezes é só porque a gente tem o costume, né, de querer mexer antes de aplicar. Então, fica a minha dica. Então, não chacoalhe. Só faça esse movimento aí, ó. Dessa dica que não é minha, tá? É do Edinho e estou repassando para vocês. Mais uma coisa legal sobre o gloss. Ele seca rapidamente. Ele seca em torno de 20 minutos, tá? Até mais rápido. Se você passar uma camada muito fininha, como eu costumo fazer nas minhas lives, às vezes usando o próprio dedo, né, vou passando, quando o gloss começa a pegar meu dedo, eu paro de passar porque ele já está secando. Aí ele seca rapidinho. Até menos, realmente, do que 20 minutos. Mas o legal é você fazer a sua peça, deixar ela secar. Aí sim, depois de 24 horas, ela vai estar à prova d'água. Já fiz teste, gente. Já coloquei um colar. Ficou, depois de todo esse processo certinho de aplicação do gloss, ele ficou mais de 24 horas dentro de um pote com água. Isso foi numa live de um intensivão que a gente fez esse colar de pedra. E esse colar ficou dentro do pote com água por mais de 24 horas e saiu perfeito. E o gloss dele continua perfeito até hoje. Espero que você tenha gostado dessas informações. Te vejo no próximo vídeo. E aí E aí E aí